A Voz de Sairé José César, como é seu nome todo mesmo? José César Filho E você tem que idade? 73 73, e você nasceu onde mesmo? Nasci aqui no sítio Cunha, município de Sairé No sítio Cunha? É Nas moradas lá do final de Juca De Dona da Paz Eu nasci ali No terreno de Seu Juca, de Dona da Paz De Dona da Paz É dentro da família de Seu Agenor São Feliz Seu Agenor ainda Da família de Seu Agenor? É Muito bem Dona Zezé, seu nome todo? Sibirina Maria da Silva E a Sara tem que idade? 72 E onde a Sara nasceu? Eu nasci em Barra do Penão Barra do Penão? No terreno do final do Celso De Lourenço Como é que foi a sua infância? Minha infância foi muito difícil Muita fome Muita miséria no mundo Quando nós não procurava o que comer Que não encontrava Nós ia por Riastumé Para casa dos conhecidos Atrás de farinha Feijão Uma torradinha de castanha Para a gente comer Nós morria de fome Era uma vida difícil, né? Porque eu morava em Bezerro A Sara saiu do sítio? Fum para Bezerro E foi morar em Bezerro? Foi Em Bezerro foi que nós passemos fome Estudou? Estudei até a primeira série Na verdade a gente ia trabalhar Põe café pelos sítios E botar roçada Muito bem E como foi a vida de Zé Cesare? A minha foi pior do que a dela ainda Pior? Pior Opa Opa Na minha infância Quando eu me entendi de gente Aqui na história Que o povo O povo tem o dizer, né? Aí eu fui Eu sofri muito Eu fui um homem sofredor da vida Para batalhar Para viver Para dar de comer A três irmãos que eu tenho Ao ver meu pai Que paralisou Foi em trabalho mesmo E eu fiquei Por conta da casa Com idade de 14 anos E até dessa data Quer dizer Você foi uma criança Que trabalhou Muito na agricultura Trabalhei Trabalhei demais Trabalhei na agricultura Trabalhei Até agora Vim parar agora Depois Que não posso mais O velho mais gente Por que eu te dizer Velho não é gente O povo tem que dizer Que velho não é gente Mas para mim é Porque eu estou vivendo Graças a Deus Com a minha esposa Trabalhei porque não tem terra E aí eu não trabalho Porque não tem terra Por perto Para trabalhar Mas se fosse Para dizer Tem terra aqui por perto Eu trabalhava ainda E como foi que você conheceu Dona Zezé Eu conheci Zezé Em Bizeiro Naquela época Eu trabalhava na serraria Ah o senhor também Trabalhou em serraria Trabalhei em serraria Era o que? Serralheiro? Serralheiro Eu sou serralheiro Eu serrei muita madeira Do seu tio mesmo Nezinho Nezinho Da serraria Então não é serralheiro Serralheiro é quem trabalha em ferro Eu trabalho em ferro Não Serralheiro Eu sou serrador de madeira Serrador de madeira Eu trabalhei em serraria Eu trabalhei em serraria Mais de 20 anos Eu trabalhei em serraria Trabalhei com Nezinho Trabalhei com Jamo Da serraria Com Carlinho de Bonito Da serraria Progresso E por aí vai Aí foi da vez Que ela Aquela época Aquela época Era muito atrasada E nós juntávamos lenha Pra dar pro pessoal Nós juntávamos lenha Aí ela chegou lá Chegou No pé da minha maca Tem uma lenha? Eu digo Tem 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 Mas já De olho Já de olho Né Zezé Naquela época Eu só Só É Eu já fui viúva A primeira vez Ah Não sabia Você Eu já fui viúva A primeira vez A minha A mulher A primeira Eu morreu Eu não era casado Eu não era casado Mas Mas morei muito tempo Né Morei muitos anos Com ela Aí foi Foi da vez Que ela foi Para ir lá Para a serraria E eu cheguei lá E nesse meio Enquanto Nessa lei Nós entendemos Então agora Faz o que? Faz 40 anos Nós estamos casados Aí o senhor foi É Viúvo Eu já fui viúvo E o viúvo Estava lá Serrando a madeira Serrando a madeira Numa boa Numa boa E aí? Só pensando em trabalhar Só pensando em trabalhar Mas também pensando em trabalhar Um pouquinho também Aí chegou essa moça Aí chegou essa moça Né? Não A falar a verdade Não Ela não era moça Não Eu estou dizendo Chegou a moça Chegou a mulher Chegou a mulher Exatamente E até agora Só deu Faz quantos anos? 40 anos Fazer 41 Fazer 41 Nós estamos casados Há 40 anos atrás Em um pouquinho Quase 41 anos O senhor estava Serrando madeira Quando chegou uma princesa É Exatamente Perto do viúvo E o viúvo disse Agora choveu no meio roçado E a senhora Quando viu o Zé Cesar Achou ele um cara Assim muito bonito? Não Eu sempre considerei ele Mas não tinha a intenção De namorar com ele Ah já conhecia ele? Já Quando ele Vinha atrás de mim Eu me escondia Nas casas A senhora dava assim Difícil né? Era aquela moça difícil Mas quando tem de ser Tem que ser mesmo né? O Zé Cesar Chegou Conversando Tal Puxando um assunto Pra lá e pra cá Foi Eu notei que ele era Um trabalhador E o que é que eu quero mais? Eu quero paz e amor Na hora da morte do meu pai Eu pedi a ele Que dele pedisse a Deus Orasse por mim Que me desse um dono de casa E Deus me deu Esse daí é pai É mãe É irmão É tio É marido É tudo A senhora acha O Zé Cesar bonito? Ah Esse é um príncipe Mas não tem quem diga não Não sei Não sei Não sei Ela era novinha Muito bonitinha Muito bonitinha É A senhora continua apaixonada por ele Continuo E ele? Será que continua apaixonada por a senhora? Só sei de mim E aí? Eu acho que seria a mesma coisa Tem que ser Tem que combinar né? Não sei As coisas tem que ser combinadas Quem sabe é o senhor né? Eu tô dizendo eu Eu faço a mesma coisa Que ela falou Eu falo também a mesma coisa A mesma proposta A mesma coisa Muito bem É 40 anos já Vai entrar pra 41 41 Vários filhos? Em outubro Quantos filhos? Eu tenho 3 3 filhos É Muito bem Agora Vocês falaram um pouquinho da vida como agricultor né? É Aí Estava na agricultura E a senhora foi morar em Bezerros E quando é que a senhora volta para morar no sítio? Eu voltei quando eu casei Quando casou né? E Cesar foi agricultor no primeiro momento Depois foi trabalhar em serraria Trabalhei em serraria E quando foi que você voltou para a agricultura? Quando eu me casei Rapaz quer dizer que esse casamento Quer dizer que esse casamento mudou completamente a morada A morada Exatamente É Só deu isso Não deixou Não fique tranquilo Tá ok aqui Sem problema Tá bom Olha só Então A gente já conheceu um pouquinho dessa história de vocês Né? Desde quando era criança Como agricultores Né? Trabalharam em outras Experiências também Tiveram outras experiências profissionais né? Exato E voltaram para o campo E vocês voltaram para morar aonde? Qual foi o sítio? Sítio Mungonga Sítio Mungonga Como é que era o sítio Mungonga 40 anos atrás? Era atrasado demais Era muito atrasado Foi que o final do Miguel Arras ganhou Aí ele puxou energia para lá que não tinha Era candeeiro Aí foi que foi melhorando O pobre comprava uma televisãozinha Já tinha onde assistir E graças a Deus foi melhorando Mas naquele tempo O sítio Mungonga Era muito esquecido Não tinha nada Só mato Ladeira Não tinha Hoje é o que? Hoje é uma rua Hoje é uma vila Pode falar uma vila Ali Pegando ali Jogoticaba E nós falamos ali Muitas Jogoticaba Ali agora está sendo uma rua Mas aquilo ali Só tinha pedra No sítio Jogoticaba Era uma casa aqui Outra lá No fim do mundo Entendeu? Hoje Se está no que? Uma vila Quer dizer que mudou demais Mudou sim E cada dia que vai se passando Vai mudando as coisas E vai mudando E vai mudando Para melhor Agora para pior não Tem que melhorar para melhor A gente foi morar no sítio Quando a gente foi morar lá Ele tinha que sair Comprando castanha Friado Para a gente Para ele assar Para a gente partir Para arrumar o que comer E a gente ia raspando E ele ia-se embora Para Jabotão Quando terminava as castanhas Lá vinha de novo E assim Mas também Quando terminava a safra De castanha Nós ficávamos passando fome O senhor como é que chama? Castanheiro? É Assador de castanha? É Eu assei castanheiro 35 anos 35 anos? E o velho meu pai assou 45 anos de castanha E morreu do mal de castanha Ele pegou Na assadura de castanha Quer dizer que vocês Compravam a castanha Aqui na região? Aqui em toda a região aqui Assava E o senhor levava Para Jabotão Levava para Jabotão Cavaleiro Casa Amarela Para aquele meio de mundo E o senhor vendia Na quantidade toda Ou em quilo? Eu vendia No retalho Eu vendia No retalho Eu vendia Também em grosso Eu fazia Mas era uma profissão Muito boa Era Mas enquanto estava nela Enquanto estava trabalhando Quando parava Acabava-se Morro mito de castanha Cadê o dinheiro Para comprar mais outro negócio? Nada Aí vamos passar A privação de novo Vamos limpar mate E tirar Empeleitada de mate De toco Para arrancar Eu sofri muito azedo Na minha vida É Hoje sou rica Hoje Tenho meu aposentuzinho Graças a Deus E a você E graças a Deus O mundo topou O bom O ruim Nós temos que comer Todo dia Ah hoje A coisa mudou muito Mas tinha dia Lá no sítio A gente ia dormir Quando minha sogra Chegava com um negocinho Uma bacia Para dar a gente Para comer E dar aos meninas Para poder dormir E lá no Ibizeiro Eu morava Lá ali no posto O posto de Maru Que hoje é de Amaro O fim Tem o posto da BR Nós morava ali Bem próximo Num quartinho Só cabia Uma cama puxa Sabe o que era Comendo a gente Era um cuscui puro Com oito de água Com oito de pimenta E eu já ia lá Juntava a mulher O da Amaro Eu vou tirar um coitinho aqui Tira, dona Zé Mas pensa que era Para botar na casa Era para comer Na água quente Meu velho Fazer um molho De picado e feijão E comer aquele cuscui A minha mocidade Eu sei contar Foi isso Só foi Privação da vida Aí na segunda-feira Nós ia para o sítio Quando chegava lá Seu Zé fazia Empeleitada O pai dele Aí a gente ia ajudar Meus cunhados Botavam a inchada Embaixo do braço Eu danava grito Bora menino Vamos trabalhar A vez Para tirar a empeleitada Pegar o dinheirinho Para ir pagar O aluguel do quarto E fazer E comprar alguma coisa Para comer Ia para casa Meu cumpadinho Nós cuidava Ajudava A raspar Mandioca Fazia farinha E ele secava Quando era na sexta-feira Ia por roçado Mais ele Quando era na sexta-feira Ele botava uns sacos Em cima de um burro E levava para a gente Nós fazíamos farinha Hoje Que aonde é hoje Sabe de quem é hoje? É do Zé de Deus É de Zé de Fogo Hoje Que é do pai de Zé de Fogo De Joãozinho Aculano Aquela cara de farinha ali Que vocês vai ali Nós fizemos Muita farinha ali Fizemos nós Ajudava Para ganhar um quilo De farinha Nós vamos sair Muito contente Farinha Mas é fazer Beiju É Enxia Quer dizer Ajudar Apenha a saba Apenha a saba Entendeu? Hoje não Hoje nós estamos Hoje nós temos Os filhos Não quer uma galinha Não quer Não quer O luxo Hoje está em cima De tudo Mas diga Se fosse Naquele tempo Naquele tempo Que eu vivia Vocês Vocês Sabe o que é Que vocês comiam? Zé Lá em casa Era quatro Era seis Era seis Pessoas Numa casa A minha mãe Cozinhava um ovo De galinha Um ovo de galinha Para seis Um para seis Um para seis Ela cortava Cozinhava o ovo E cortava em quatro Quatro Um quartinho Para um Quartinho para outro Ficava um Para ela E o velho Que era o meu pai E com aquilo Nós fazíamos A refeição Viu? E não era Para mostrar A cara feia Não era Mas isso é uma festa Hoje Se eu tenho um filho Aqui Eu tenho uma filha Se botar um ovo Para ele só É o que? É para comer E é o ovo É Quero comer Quatro, cinco Mas porque Graças a Deus Que hoje nós temos As coisas Eles sobram Eu sei quanto A partir de hoje Eu sei Daqui para frente Agora O que passou Para trás Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber O que eu já passei Para trás O sofrimento Que eu já passei O bom é o presente Não o que já passou Vamos daqui para frente Vamos continuar Para frente As coisas Que vão acontecer Vocês gostavam de festa? Gostava Quais eram as festas Que vocês iam? A festa da Laranja A festa do São João Carnaval Que eu nunca gostei Só tem maldade E lá no cito Tinha alguma festa? Lá no cito Eu saí Era para cantar Eu só ouviu Era os grilos O carnaval do cito Era o grilo Era o grilo Era o grilo A noite Eu nunca vi Não tinha uma dança Não tinha uma dança Não na carreira Uma cantoria Vez de quando Vocês dançavam? Tinha um mamulego? Tinha Como é que era o mamulego? Bibodeiro Era bibodeiro Era bibodeiro Fazia o mamulego O Gostava Deão Tempé de Caba Era meu pai de criação Eu fui criado com o vó Seu Miguel? É O finado Miguel Macaco Miguel Macaco Foi meu pai De criação Foi quem me criou Nessa dita Nessa dita morada Lá do finado Juca Eu quando vim Quando mamãe Veio tomar conta de mim Eu já estava com o que? Eu estava com 13 anos Deu trabalho Eu deixei a saia da minha avó Foi tempo que Miguel Macaco Casou A velha minha avó Não podia mais tomar coisa de mim E eu fui crescendo Ela foi diminuindo Porque a queixa de velho Vai diminuindo É isso Aí eu digo Aí o mamãe diz Não, você vai pra casa agora Pronto Eu considero aquelas meninas de Miguel Tudo irmão Aquelas meninas de Outepé de Caba Aquelas meninas Tudo as minhas irmãs Eu considero O meu irmão Foi quem me criou Foi Miguel Macaco Entendeu? É E agora gostava de dançar? Eu? Rapaz, eu nunca gostei de dançar Porque eu nunca me interessei a dança Uma carreira é modo Com medo de uma feira de bananeira Não, peraí Ó Eu vim Eu fui pra uma cantoria Que conta Zé César e Medroso Não, peraí Eu fui pra uma cantoria Pé de cabra Cinto do lado Cinto de outro Tinha uma casa E tinha uma casa de farinha velha Uma tapela de casa de farinha velha Na frente tinha uma casa de morada Sim Do final de vão lá morrendo Lá veio eu, né? Eu só andava de noite sobrando Só só sobrando Já tá dizendo que era medroso, não era? Que o cabra andar de noite sobrando Já sabe Já tá dizendo que é medroso Lá veio eu Eu vim no pé de café Aquele em pé Eu olhei assim Peraí Que negócio estranho Que estranho Aí deu um vento Aí fez Eu disse que é o velho Meu velho Deu uma tremendeira em mim Que ele tinha morrido, foi? Tinha, fazia muitos anos Aí só achava que ele tava lá Eu disse que é ele Eu fui o dono da morada É o dono da morada É o dono da morada Só podia E aí, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E cadê o correr? Mas porque eu não pude Que os negros As pernas Tremiam o cabelo Cresceu Mas tá ruim Quando eu vi Quando eu cheguei Meio pra perto Quando eu olhei Era uma folha de banana Em pé dentro Da torreia de café Eu peguei Estrassei ela E saí por ali acima Aí ficou bravo Aí dessa vez Eu fiquei bravo Depois que o caso passou Pois é Corajoso, hein É Agora quer ser tão valente Agora quer ser valente E foi valente Naquela hora Lá, né Estrasalhou a folha E eu deixei ela inteira Mas depois passou o caos, né Que eu gostei Que não era Agora Zé Cesar está dizendo Que não foi bom de dança E a senhora era boa de dança? É Quer dizer Dona Zé Cesar Era pé de valsa Eu não perdi uma dança Levava a pisa Quando chegava em casa Pisa de quem? Olha Sua mãe era brava desse jeito? Levava a pisa Era a pisa Ela meio de maio Ela dizia assim Hoje você vai mais ver Eu pra igreja Eu me tava doente Era pra poder eu não ir Aí as meninas diziam Hoje tem uma dança Lá em Zé Cesar Eu digo é mesmo Oxi Eu me tava doente Ela fazia chá Aí me dava e eu jogava debaixo da cama Aí ela dizia Põe Maria Você tem que ir mais eu Aí ela foi Minha irmã Aí eu trocava de roupa Pulava a janela E ia-me embora Quando eu viajando Eu corro Vem-me embora E girando aqui nada Eu entendi de dança Eu me lembrei de vir girando Vai ouvir girando Era naquele barracão Naquele barracão de farinha Era não Eu dancei ali Muito Ah você dançou também? Dancei Muito filho de ano Aí a irmã deixava Ah Tempo de política Tinha dança A gente ia Quando a mãe chegava Era cada beliscão Que ela dava na gente Era de arrancar o pé Mas ela tinha dançado Já tinha se divertido Já tinha passado né Outro dia Quando eu cheguei em casa Aí minha irmã chegou Disse Mas a Zé Mãe vai dar em tudo Eu disse É mesmo Você só foi Vá-se embora Eu só vou quando terminar Aí quando terminou a dança Eu cheguei lá Com uma cara bem lisa Aí mãe na porta Vem sua mãe Deus te abençoe Agora vai chegando E agora Meu filho Quando eu entrei Tava meia peça de corda nova Com cada nó deste tamanho Mas foi piso Você vai ainda Eu digo Não vou não mãe E o coração dizendo Tomara que tenha outra Para eu ir E se aproveitar e viver Não vai nada A senhora se arrependeu De ter ido Eu não Eu arrependi agora Porque estou vendo Não vou mais dançar E o Zé Cezá Não gosta de dançar mais né Gosta não A senhora tem vontade Que ele gostasse de dançar Para vocês dançarem alguma coisa Não Se não ele era farrista Ah Quer dizer Que se ele souber dançar Ele vira farrista E eu pô Aí pode não ter Tão agar em mim Depois de ver né Olha Olha Vai complicar Vai complicar Acho que ele não vai Vai complicar É melhor ficar sem sabedoriação É melhor ficar quieto Viu É É melhor ficar quieto É Não é não Agora o senhor gosta também De passear De ir lá no laseiro E tal Mas é Se eu fosse Onde que pudesse Eu ia Eu conheci o mundo É importante O cara Sabia Concher o mundo Só que você é sairé Não tem futuro Tem que ir com o seu mundo Eu pudesse Todo domingo Todo Todo domingo Eu ia para um canto Se eu pudesse Eu ia para um canto Se chegar Vamos para São Paulo Vamos para qualquer coisa Poxa Agora mesmo Vamos embora Mas Viver Amofambado No canto Triste Piongo Mesmo assim Que tiver Porque tem gente Tem gente Que tem as coisas E não sabe se lograr Não sabe Aproveitasse Tem que aproveitar Porque quando o cara Pata aqui Daqui não leva nada Já está certo Pois tombou Ele ia Mas que leva ao fogo Só cachorro e vela Só cachorro e vela É muito bom Assim eu vou com o seu mundo Enquanto eu estiver vivo Vou mandar Vou me passear Tem que ser assim Embora eu não sei E quais são os lugares Que o senhor viaja? Eu viajo mais para a Cifre Eu vou para São Cibrino Eu vou para Poçano Eu vou para Santa Quintera Eu vou para Juazeiro E eu já estou com Não sei quantas viagens Lá no Juazeiro Muitas viagens Mas graças a Deus Quer dizer que o senhor é Romero Do Juazeiro Eu sou Romero Graças a Deus Eu sou Como sou? Eu sofri trevinho O velho meu pai Foi 45 anos para Juazeiro 45 anos todo ano Todo ano ele não perdia não O velho meu pai Nunca perdi um Um arrumaria não Eu só perdi esse ano Por causa que eu não pude Por causa desse problema Da minha vista Está quase cego Eu estou quase cego Eu estou vendo a resta Somente aquela 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 Desse olho aqui Eu É o que? É 7 mil real Eu não tenho 7 mil reais? Eu vou fazer Essa operação Como, Zé? Como é que vai ser? Vai ficar difícil Fica difícil Mas vai acontecer, né? O SUS vai patrocinar Ah, eu sei lá, Zé Negócio Tão desanimado Tá lá Pra lá Que é pra fazer E pronto E aí E a gente Só se telefonar Mas eu estou assim Vai se dizer assim Vamos viajar Bora Eu não Eu não Eu não fico lá No canto piango, não Até o dia Até a hora Mas tu vai Tu vai pra tacante Tu vai morrer lá Como o povo Quero morrer lá No fim do mundo Como morrer aqui dentro de casa É a mesma coisa A morte é uma só É Não tem separação, não A morte é uma só É, uma só Agora de quem? Ninguém sabe E nem quero saber Pois pra saber Era muito bom Você que é de Jesus Só ele que sabe Eu não Ninguém Não é não Não, porque Fulano morreu em tacante Fulano morreu em Ih, que nada, rapaz Tem nada, não Isso não existe Não, menino Poxa Agora a Sarah Disse que só foi Três vezes no Juazeiro Só Não gostou, não? Eu gostei Mas é modo Quinturão Já é quente? Oxe Não, é um calor Quando você sai do banheiro Vai tomar banho Quando sai do lado de fora Já volta de novo Pra outro banho É outro banho É muito calor Oxe Lá é muito quente É pra rachar a testa do cara É, mas não tem nada Pinturão E eu Vamos embora Vamos embora Vamos andar Eu que eu chego no Juazeiro Eu saio de quatro horas da manhã Quando eu chego é sete horas da noite Só andando Só andando Por quê? E por onde tá andando? É, por todos A cidade do Juazeiro é muito grande A Sarah Quatro da manhã Sai Só chega a noite É, porque fazendo um Penitência por todo canto Todas as igrejas Porque Sozinho Sozinho Lá não pode namorar não, José Por que no Juazeiro não pode namorar? Lá é que eu tinha rumaria Peraí O que ela vai rumaria ou vai Ou vai namorar Que rumaria Quer dizer, aquele pessoal que vai pra não namorar não Pode namorar não? Peraí Rumaria, rumaria O irmão tá separado da mulher Se for rumaria Porque lá é o seguinte Lá tem o reservado da mulher E tem o dos homens Muito bem Eu concordo Como é que o cara vai rumaria E vai com as coisas dele E vão morrer Vão tudo dormir juntos Pode Existe isso Não pode O risco O risco Olha Você nunca viu botar uma brasa Em uma vazia de poiva Corre muito perigo Não corre Deve dar um explosão grande Não pega fogo não E aí eu quero quando vir Pensar Já tem feito a besteira E aí? Quer dizer, lá no Juazeiro É só rumaria Só rumaria Agora você saiu 4 da manhã E volta 10 da noite 7 horas da noite 7, 8 horas da noite Nós chegamos no rancho Só andando Lá nós andamos Nós comes Nós brincamos Nós faz aquela visita toda Porque tem bastante canto Para nós andar Entendeu? E aí O dia ainda é pequeno Para nós andar É Eu tenho um amigo aqui Que sempre viaja comigo É o Antônio É o Antônio de Paiassão É meu Compreendo Para ir para a rumaria Porque ele dá certo comigo Quando ele Bora simbora Ele já estou pronto Quando ele me chama Já estou pronto Aí eu topo Mas fica lá no rancho Tem gente que vai para o Juazeiro Não vai fazer uma rumaria Só fica no rancho Agora conversando Se empatando com a vida dos outros Olhando a vida dos outros Peraí Procurar logo um bar Vai beber Tomar cerveja E que rumaria foi essa? Pode beber? Não Eu não Quando eu vou para o Juazeiro Eu só tomo água Não, quem quiser pode beber Não é problema Cada casa faz o seu efeito Eu faço a minha Agora os outros façam a dele E é porque eu vejo os outros Fazer o brigadeiro fazer? Não De forma alguma De forma alguma Eu não é Eu estou certo Eu acho que eu estou certo Rumaria, rumaria Pronto A história é essa Está resolvido, né? Está resolvido Interessante Interessante Agora a senhora É muito calor E Não gostou muito Muita ladeira Ladeira? Ladeira É, muito É Para ir para a estalta E para ir Para ficar somente Lá sentada no rancho Não adianta eu ir Tem que ir para andar Se dividir Com os seus santos A visitar as igrejas Mas para ir Para não visitar a igreja Não adianta nem os santos E as igrejas lá É distante De uma para a outra Passei das almas Que é passar No meio de uma pedra Como é que é história Passar no meio de uma pedra? Porque lá É duas pedacinhas Numa serra Lá é mato Era no tempo Que o pregamião Andava fazendo as orações dele E lá O povo Que tem o teu nome Passei das pedras Passei das almas Passei das almas Passei das almas Passei das almas Não faz medo não Passar por lá? Não Olha É duas pedacinhas Não é mais do que o bico É esse Tem que passar do jeito lá Bif maguinho Também tem Tem gente que passa Uns 70, 80, 90 quilos Eu vi uma mulher ficar No meio da pedra Faz quatro anos Eu estava lá e vi Ela disse Eu vi essa mulher passar Do jeito que eu sou maga Eu passo para lá e para cá Ela foi passar Ficou no meio da pedra E cadê? E cadê a mulher Preversa para o outro lado? E aí? E aí? E vai E a filha foi começando E o povo foi se agoniando E a mulher vai morrer Aí tinha uma senhora Você disse Olha Você não está vendo Aquele senhor ali Aquele cabuco Que está ali O velhinho branco Que é a cabeça Que não capuz Te agudando Ela disse Vá ali Quando a senhora Vem A sua filha Já tem passado Ela tem atravessado Chegou lá Ele disse Já sei O filho que a senhora Vem buscar O velho Velhão Já sei A senhora Vem Sua filha Está enganchada ali Na pedra Ela disse Vá-se embora E diga Ela que vem aqui Tá onde está Eu Quando a mulher Chegou Ela já tinha atravessado Está vendo? Que é um mistério Juazeiro tem mistério Tem poder O Juazeiro Quem pensar que for Para Juazeiro Vou pensar de fazer Besteira Não vai não Que vai se ratificar Lá na frente ele se ratifica Para tudo É por isso que eu digo Para tudo ter Agora diz que lá Também tem uma Uma mesa A mesa Do Padre Cício Com ele A cama A cama dele Tudo Tudo que a casa dele Tem de tudo ali Onde ele foi enterrado Onde ele não foi enterrado Tem tudo ali Tudo Tudo tem Tudo que tem Numa casa Tem a casa dele lá Do Padre Cício Agora a senhora Passou por essa pedra Passei Por que? Porque eu nunca fui Ah, nunca foi Perto dessa pedra E a mesa Levantou? Não Por que? Não arriscou não? Não Eu roubo ele No que está quieto E você? Passou pela pedra? Passei O cara só pode Passar uma vez E passar duas vezes Porque o cara Passa a primeira vez E de que pessoa Desde o cara Passar de novo Ele já está Se fazendo Daquilo Não pode Porque eu não tenho Passar outra vez Se eu for Eu passo Mas só que eu não quero Fazer Eu não quero desfazer E aí eu estou Desfazendo Não pode E a mesa Levantou? A mesa Ah, meu velho Às vezes você pode Brutar a força Você não é forte assim? Dois ao zero Numa baleira Do canto Pelo menos Quer dizer que Tem um mistério, né? E tem gente que levanta Tem gente que levanta Hoje não Ninguém levanta não Ninguém levanta não A mesa de padecência Lá para o cara levantar Não levanta ela não Que é muito peso Meu velho É muito peso É muito peso Ninguém sabe Que é aquilo ali Que o pobre Só 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 ele que sabe O que é Ninguém sabe, né? Muito bem É E vocês são felizes Por morar aqui em Sairé? Eu sou Eu amo Sairé Eu também Até agora Eu vou Sairé também Pra mim foi A melhor cidade A cidade que eu mori Foi Sairé aqui E aqui eu arrumo O que eu tô comendo Eu amo Sairé Tem muito amigo Tem muita amizade Graças a Deus Tem muita amizade Eu chego Sou bem abraçada Pra que eu quero mais Um lugar abençoado desse Nós sai qualquer hora da noite E não encontra ninguém É Pra fazer o mal Aqui é uma tranquilidade, né? Oxe Agora vai fazer em Bizeu? Quantas vezes eu já dormi No instante aberto? Aqui aberto Muitas vezes Eu esqueço Não se esquece Vai de ouvir Quando eu não vou Tinha que eu abrir A porta tá tudo aberta Pra ir E pra gente encerrar Nossa entrevista Qual é o conselho Que vocês deixam Pra as pessoas Que estão nos assistindo E também nos ouvindo O conselho que eu dou É que Cada cabeça a Deus Felicidade Sossego Que a branda natureza Do presidente Dambulir com os aposentados Que é a riqueza da gente E todo mundo Todos eles Fazer a oração Com fé em Deus Pra gente ser feliz Pra gente batalhar É E Cesar, o que é que diz? É a mesma coisa Eu digo a mesma resposta A mesma resposta É a mesma resposta É a mesma coisa Porque Se nós não tiver fé em Deus Famos tudo acabados Eu, Zé Quando eu vim morar aqui Saindo do sítio Eu trabalhava em prontinho de tomate Eu e ele Quando tinha prontinho de tomate A gente ia Quando não tinha Aí minha mãe morava Na Vila Santana Eu recebia o dinheiro ainda Minha irmã recebia o dinheiro dela E fazia a feira dela Às vezes aqui eu não tinha Nem um caroço de feijão Que tá no fogo Eu ia pra lá Fazia as coisas dela E eu me acanhava de pedir Aí meu irmão chegava de bezerro Ela pegava o dinheiro E dava a ele Aí ele dizia assim Só não tô passando fome Mas tô passando necessidade Não sei o que Ela ia se arrastando Ia pro armário Pra dividir as compras Aí que ele dizia Não, não quero não Nossa, ela não já me dá o dinheiro Não quero não Tá vendo? Enquanto eu faço as coisas Pra ela de gosto e vontade Ela não me faz isso Quando era no outro dia Que eu não aguentava mais Eu chegava lá Mãe Você vai me dar um quilo de feijão Pra eu botar no fogo Porque ontem ninguém comeu Porque não tinha feijão Mas ela pegava um quilo de feijão E me dava Não é pra ela dizer assim Tome dez tantas Pra você comprar Qualquer coisa, não Eu dei mais de nada não Um dia eu vi isso Quando eu me aposentei Foi quando o seu Isaías Foi prefeito Que entrou esse aí Faz quantos anos? Faz um bom tempo O Isaías foi a primeira Que inaugurou esse NSS A senhora inaugurou O prévio cidadão Foi a primeira Que foi aposentada A primeira pessoa Foi Isaías Daqui de sair Aí eu me ajoelhei Nos pés dela Ela já morava aqui Detrás Na outra casinha Me ajoelhei E disse Graças a Deus, mãe A partir de hoje Eu sou aposentada Vai passar minha fome Minha necessidade Vai se acabar E se acabou mesmo Graças a Deus Tem um pra eu comer E tem pra quem chegar Na minha casa Não fome E eu dou um prato de comer Isso é ótimo E dou sem orgulho Eu não quero que Deus Eu quero ter pra dar Graças a Deus Eu tenho um prato de comer É um que tenha fome É a tristeza Porque você sabe Qual é a tristeza Da vida? É a fome É a fome Você chegar Você chegar uma hora Da sua refeição Você chegar na sua mesa E você não vê nada Agora aí é doloroso Viu, meu velho É doloroso Mas se você chegar Na sua mesa Tá completo de tudo Vamos agradecer Aquele pai verdadeiro Ali de cima Que ele tá dando aquele pão Deu aquele pão a gente Hoje de tarde mesmo E eu peço a todo mundo Que faça que nem eu faço Não negue Uma bolacha A ninguém Que Deus já disse Deus disse Eu não sei o dia da manhã Não pode negar Dei Dei Aquela bolacha Que você deu Você não vai Você não vai ficar Mais pobre não Deus vai recuperar mais Hoje em dia Você tava falando No programa aqui Chegou um aí Vou ligar a moto De só o cumbelão Tá podre e rico Eu digo Vai dizer a ele E outra Pra falar de Oseia Na minha casa E junto de mim Ninguém fala Eu estou rico Disseram que eu estou rico E o cara falou Diz lá Ah, é verdade Ó o cumbelão Tá podre e rico Tá podre e rico Não foi outro não Você tá podre e rico Graças a Deus Não foi outro não É bom Não foi outro não É Fernando Tô rico Tô rico Nós precisamos estar ricos Não sei Rico em saúde Eu não sei qual é o problema Que o Oseia faz Eu não sei o que você faz Você não faz mal Não estou dizendo Pensado Essa ideia Uns Uns É Quando eu falar Que eu estou errado Vai ter uns Que tem um É um ser humano Eu não sei É um ser humano É assim Olha eu quero muito Agradecer a vocês Por vocês Terem me recebido Aqui nessa casa E ter concedido Essa entrevista Para o programa Compartilhando Experiência E eu recebo Qualquer hora Que você chegar Na minha casa Muito obrigado Toda hora que você chegar Eu recebo Com todo o coração E ela vem aqui Vem sim Com certeza Meus amigos e amigas Por hoje é só Nós ouvimos aqui Essas experiências Do companheiro Zé Cesário E da companheira Zé Zé Na próxima semana Teremos mais um programa Compartilhando Experiência Até a próxima oportunidade Muito obrigado A você Que assistiu Esta matéria A este documentário Esperamos que você Possa compartilhar Para que muitas pessoas Tenham acesso A toda essa temática Tratada Em breve Nos encontraremos Tchau 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 Obrigado.